New Customers Vou chamar, hein? Quero chamar uma lenda aí, uma carta épica, uma carta rara, uma carta super rara Vamos lá, será que a gente consegue? Pra tanto, eu separei aí, ó, 11 baús comuns e 2 mega baús Então vamos lá, vamos abrir nossas caixas e se liga na dica que eu vou dar, galera, ó Estamos explorando aqui muitos Brawls novos, tá? Estamos conhecendo o Roça, já tem um vídeo dela, Primo E se você quer conhecer outros Brawls aí, deixe no comentário aquele que você quer conhecer Umas dicas bacanas pra estar jogando com eles aí, ó Se a gente conseguir Brawl novo, se vier, eu já vou jogar e a gente já vai gravar um vídeo dele Não hoje, esse é só de abrir baú Mas será que vai ter novo Brawl pra gente aqui no canal? Será que vai vir aqui na conta Super Team Go? Será? Será? Então bora lá abrir o primeiro Esse é o baú normal, vamos ver o que que me aguarda, Brock Vamos ver mais quem? Coach Tá lá, nossos heróis Ganhei moeda e novo herói, ó Deixa eu lá pegar a minha recompensa na loja Deixa eu ver o que que tem aqui vendendo Só o L Primo Depois eu compro mais Bora abrir mais caixa então 2,10, 2,10 Será que vai vir lenda? Será que vai vir novo herói? Será? 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 Não Opa, Dinamiac, ó Bonita Muito bom, muito bom Temos mais 2 aqui e mais 9 lá Bora abrir então mais um baú normal Será que vai vir lenda? Será que tem baú? Será que tem novo herói? Não, ainda não, ainda não Mais baú, mais baú Tá acabando, tá acabando Tô chamando o Vitória, hein, pessoal Tô chamando aqui um Brawl lenda Um Brawl novo pra ser desbloqueado Será? Você que tá abrindo aí os seus baús Deixa guardado Será que você tem chance? Será mesmo que vem lenda nesses baús? Vamos lá Opa, 50 Carl É bom, eu gosto dele um pouquinho Pouco, também não evoluiu ele muito não Opa, tá Já foi 4 baús, hein Já foi 4, será? Tem uns alunos meus que eles abrem todo dia Eles falam Professor, conseguiu um Brawl novo Professor, conseguiu um O corvo Olha aqui o corvo aqui, ó Será que... Eu vou até clicar nele Pra chamar ele aqui, ó Cadê ele? Ele é muito bom, tá, galera? Esse... Olha esse aqui, então Eu quero o corvo fênix Será que vem? Não vem, não É difícil, né? Vou chamar, então Novo Brawl Novo Brawl Aqui no canal El Primo Prosta Opa, muito bom Opa, será? Vou chamar de novo Vou chamar de novo Vem que vem Vem que vem Vem que vem no canal Será? Será que tem novo Brawl? Hum, ainda não Opa, gema é bom Gema não se compra herói novo Gema dá pra comprar herói Dá pra comprar skin Será? Chama, hein Chama aí você Fala, vem Vem, lenda Vem, é Olha lá Olha lá Rock Hum, é agora, hein É agora Shelly Tá bom, tá bom Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo Mais uma vez, então Será que vai vir Nenhuma lenda mesmo? Será que vai vir Nenhum novo Brawl? Cadê? Não, tem que vir Ainda não Ainda não Temos 5 baús ainda Pra ser aberto Temos 3 normal E 1 mega Vamos abrir 1 mega? Vamos ver o que vem nele? Pode ser a sorte, hein Tá, tá lá Toque aqui Toque aqui Porque hoje É o vídeo especial Abrindo baús Aqui no canal Superstinho Ó 54 Shelly Será que vem mais quem? Mais quem? Mais quem? Bull Será que vai vir um herói? Será que tem algo novo? Nossa Muito bom Mas não é muito bom, né Vou fechar aqui É Só tem 4 baús Será que vai estar no último? Será que vai vir no último baú esse herói? Bora ver, então 30 moedas Brock Roça Eu não tô gostando Pelo menos Vou evoluir minha roça 3 baús, galera 3 baús Eu não tenho toque, não Quem consegue aí Lenda, hein Carro Muito bom Oito gemas Olha isso, galera Olha isso Oito gemas Já me ajuda, hein Gema é coisa rara aqui, ó Já dá pra gente ver Vamos ver o que que tá vendendo aqui com gema Vamos ver essa loja Olha lá, ó Vou deixar O BB aqui, ó Esse aqui, sim É sensacional Não tem essas moedas ainda, não Não tem essa gema, não Mas vai vir agora, hein Preparando o nosso novo brawl Então aqui no canal Superfície Será que vem agora? 24 5 Bull Nada, 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 nada Que que é isso, galera Eu não tenho sorte com os baús Abrindo o baú aqui no canal Superfície Vocês viram É impossível Essa é a parte 1 Nós vamos fazer 4 partes, tá Essa é a primeira parte Depois a gente vê se a gente consegue Mas Vou tentar aqui Meu último baú Mega baú Pra ver se a gente consegue Será mesmo? Abrindo Abrimos aqui, ó 13 baús E até agora Nenhuma lenda Mas veio o gema E algumas cartas boas Então vamos lá Nosso último baú de hoje Chama, chama 43 moedas Coach Poco E Daryl Nenhum Nenhum Lenda Galera Nosso vídeo Abrindo o baú Parte 1 De 4 vídeos Aí, ó Nenhum Nenhuma lenda Infelizmente Não é no baú Que eu vou conseguir Essas cartas Se você já tentou Abrir seus baús Aí, ó E conseguiu Encontrar alguma Carta lenda Alguma Algo que preste Deixa no seu comentário Qual braú Que você conseguiu Galera Eu não consegui Nem um Que falta de sorte Valeu galera Deixa seu like Seu comentário Que logo logo A gente vem testar Mais heróis Aqui no Brawl Star Abrindo o baú O vídeo